Olá, nesse tutorial vamos aprender sobre o Wiki. O Wiki é uma ferramenta que permite a composição colaborativa de documento com o uso do navegador. Ou seja, permite que os participantes trabalhem juntos, adicionando novas páginas web, ou completando e alterando o conteúdo das páginas publicadas. Para acessar o Wiki, basta ir na caixa adesiva Atividades e clicar no link Wix. Aqui você terá as informações dos Wix, a semana, o nome da página, um sumário do Wiki, o tipo e a última atualização. Bom, vamos então acessar o Wiki para nós vermos como nós poderemos contribuir em um Wiki. Nós temos as abas Visualizar, Editar, Links e Histórico. Em Visualizar, nós vamos simplesmente visualizar o que já foi escrito no Wiki. Já em Editar, nós poderemos fazer a edição de um Wiki, da seguinte forma. O texto, ele é todo exposto para você. E agora você poderá fazer a sua contribuição, ou você poderá fazer a alteração no texto da outra pessoa. E após você fazer a alteração, basta clicar em Salvar. Você pode ver o esboço ou cancelar a sua edição. Fácil, né? Agora é só você entrar em Wiki e deixar a sua contribuição. Até a próxima!